Descansei de mim Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte já rolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me proporciona Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgo o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Eu sei Uh 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 Legenda Adriana Zanotto